Hoje é dia de aprender a fazer um bolo muito fofo e super fácil que é garantia de sucesso. Em um bowl, adicione 3 ovos. Hoje estamos usando os ovos do tipo extra vermelho da Katayama, que segue um rigoroso sistema de higiene e segurança em toda a sua produção. Adicione também uma xícara de chá de açúcar e misture bem. Na sequência, acrescente meia xícara de chá de óleo e continue misturando. Vamos adicionar 2 xícaras de chá de farinha de trigo aos poucos e continuar misturando. Agora entre com 50 ml de água e mexa até chegar naquele tradicional ponto de bolo. E por último, acrescente 1 colher de sopa de fermento em pó. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e farinha, se precisar. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar uma calda. Em uma panela, adicione 200 ml de leite condensado, 200 ml de creme de leite e 1 xícara de chá de chocolate em pó. Mexa até dar o ponto. Enquanto isso, deixe o joinha aqui pra gente e coloque nos comentários se prefere bolo com calda ou sem calda. Calda no ponto e bolo assado, vamos servir! Música Música Música